A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou deixar aqui as mudanças que estão a sair. Se dizem neles a soundcheck. E amanhã conseguiríamos. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVEM Enfim Nunca? Nunca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ela já é cantor Ele Nelson Freitas Tu vais cantar? Não, ele, ele Como se chama? Dá uma voz alí Bom nome é quem? Você é pequeno? Dadinho? O nome é Dadinho? Qual é o nome? Por que? Tu nome? Bom nome! Eu? Ubre! Fala, fala! Fala aí na câmera! Ubre! Ubre! Pega a galinha! 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 Não se enxergue! Pega a galinha! É só um pato com cada presidão! Pega a galinha! É só um pato com cada presidão! Pega a galinha! Pode tirar este? Pega a galinha! Hoje eu não estou com a diferença. Você trabalha? Deus, olha cá, olha cá, olha cá! Olha cá! Olha o meu pijolo! Cuidado do meu pijolo! Meu pijolo! Você está comendo o pijolo! Você está comendo o pijolo. Pengue. Tudo bem, todo bem! O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? A primeira hora não consegue ficar com o que é? Porque tem um espaço aqui na casa. Na minha casa é para mim. Você pode ter uma espelhança em um big boom. A minha mãe não pode ter muito tempo. O que é que é a irmã da Deus? Eu vou ter ido aqui uma ferida. É o filho da sua família, é o rapaziada, é o rapaziada e é mais um do lado, mais um do lado. É o pai, eu não sou a dança, é o pai, é ele que me ensina. Não fala o seu pai, não sou a mãe, não sou a mãe. Já é, é o interesse, não é? Pode ligar o seu churro, não é? Claro, claro. Eu acho que a indoroufíta é o tempo, porque o meu filho, o que eu coloco aqui, o que eu coloco é o que eu coloco no álbum de João Dançal, com os tantos filhos, que eu coloco as minhas três músicas. Esse CD virou-se um dos dois de couro, e está com um disco de uma. E agora, que eu estou mesmo passando, vamos ao meu sonho, que ela está com o meu próprio álbum. Por que eu não posso estar para o meu filho? Primeiro, a pessoa especial da cũa em Luz, não sou o pai, mas eu não sou o pai, mas eu tipo e eu compreço passar com o chefe dele. O meu álbum vai ser o dito, também, ao trabalho dos dias. E agora, olha, está vazia, não 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 está vazia. O que é isso? 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 O que é isso?